E aí pessoal, tranquilo? Após 25 minutos de caminhada, já podemos avistar a famosa pedra da tartaruga. Aí está ela. Agora o objetivo é subir lá em cima da bichinha. Vamos lá. Valeu! É isso aí pessoal. Após mais 25 minutos de caminhada, estamos aqui agora na parte de baixo da pedra da tartaruga. Concluindo a fase 2, agora vamos para a fase 3 que é subir ela. Está ali a cabecinha dela. A treidazinha que leva até ela. E ali a famosa praia dos búzios. Vamos lá pessoal. Falta pouco. É meus amigos. Após 1 hora e 10 minutos de caminhada, mesmo estando fora de forma como vocês podem ver aí gordinho, consegui chegar aqui em cima. Agora é o momento de contemplar essa paisagem aqui que o lugar nos oferece. Está aí para vocês praia do perigoso, praia do meio, inferno e mais à frente, grumaria. E aqui o restante do mazão aí, mais lindo do mundo. Valeu galera, deixa eu descansar agora, beber uma água e descer para tomar um banho de mar. Valeu! Tchau! 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 Tchau!